E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer uma pomonha do milho quase seco. Vou estar utilizando aí vocês que querem comer uma pomonha e o milho já endureceu e já está com essa forma aqui. Dá para vocês ver que está seco completamente. Está descascando aqui e vou estar colocando dentro de uma água e esperando por duas horas. E voltar a mostrar para vocês como que ele ficou e aí eu vou estar fazendo a pomonha. Aqui eu vou tirar esses cabelos, bem tirado. Dá para vocês verem. O milho já está bem duro. O milho já secou. E quem gostar aí pessoal, já vai dar inscrevendo e vai dando like. Agora pessoal, eu vou estar colocando dentro da água para ele amolecer. Aí eu coloquei duas xícaras de água. Agora eu vou estar esperando amolecer. Aí eu vou deixar por mais ou menos duas horas. Para ele ficar bem molo. Ele já ficou bastante hora. Ele já ficou mais ou menos duas horas. Ele já está bem molo. Ele inchou bastante. Eu acredito que agora já está bom de bater. Eu vou estar escorrendo nessa água aqui. Vou estar utilizando essa vasilha aqui. Para colocar o milho. Vou estar batendo duas vezes. Agora pessoal, eu vou estar batendo aqui. É o mesmo tanto. Vou bater de duas vezes. Dá para vocês verem. Aí eu vou estar batendo esse aqui primeiro. Daí eu vou bater esse aqui. Colocando um leite agora. Agora pessoal, eu vou adicionar aqui. 300 ml de leite. E agora eu vou bater. Agora pessoal, já bateu. Deu para vocês verem. Ficou bem bonito. Vou estar colocando aqui. Olha para vocês verem. Olha. Aí eu coloquei mais 300 ml de leite. Aqui. E vou estar espalhando ele. Vou estar colocando ele aqui. Por tudo pessoal, eu coloquei 600 ml. Para bater. Para fazer essa pulmão. 600 ml de leite. Agora pessoal, eu vou estar batendo aqui. E agora eu vou botar o leite. E em volta. Terminou. Agora eu vou estar colocando o açúcar pessoal. Colocando um copo. Uma xícara de açúcar. Agora eu vou estar batendo de novo. Terminou pessoal. Terminou pessoal. Agora eu vou estar colocando ele no forro. Vou estar colocando a água aqui. Dá para vocês verem. Está aqui ó. Eu vou estar colocando a água aqui ó. Coloquei 3 xícara d'água. Deu para vocês verem. Ficou aqui ó. Vou estar utilizando essa vasilha aqui. Pessoal, eu não gosto de colocar sal. Tem gente que gosta de utilizar um pouquinho de sal. A pitadinha de sal. Eu não coloquei. Mas quem gostar, coloca aí. Vou estar colocando aqui. Agora eu vou estar colocando aqui pessoal. Dá para vocês verem. Já coloquei. E agora pessoal. Vou estar levando o fogo. Coloquei o fogo. Agora eu vou estar colocando a tapa. Agora pessoal. Vou estar colocando a tampa aqui ó. Pessoal. Já está bem bonito. Pessoal. Já tem 40 minutos. E eu vou estar desligando. Desligar o fogo. Daqui a pouquinho eu volto a mostrar para vocês. E pessoal. Vai esfriar o fogo. Vai esfriar o fogo. Vou estar pegando aqui com esse. Pessoal. Agora eu vou estar tirando a minha pulmonha. Dá para vocês verem. Dá para vocês verem. Saiu. Ficou dessa forma assim ó pessoal. Eu não passei manteiga pessoal. Mas deu trabalho para sair. Aí vocês passam lá. Quando vocês for fazer aí. Vocês colocam um pouquinho de manteiga. Porque. Para evitar. Para evitar. Para ela sair mais né. Então. Vou estar colocando aqui. Vou estar mostrando para vocês aí ó. Como que ficou. Agora pessoal. Eu vou estar cortando. Dá para vocês verem. Que ficou bem. Bem cozida. Eu achei que cozinhou até demais. E aí eu vou estar tirando um pedacinho aqui. E aí ficou dessa forma assim ó pessoal. Olha para vocês verem. Ficou muito gostosa. Achei. Ficou muito boa. Olha. Quem gostou do vídeo. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.